A trajetória da família Esquiavon é marcada pelo trabalho incansável de muitos anos na produção de alimentos orgânicos e na conservação do ecossistema de sua propriedade para as futuras gerações. A gente trabalha com um produto agroecológico, trabalhando com feira na cidade de Pelotas, trabalhando com vários produtos, hortaliças, vinho, suco, pêssego. E assim por diante. Aqui a mão de obra é familiar e é da força de duas mães, Nelda e Márcia, que vem o suporte necessário para que Nilo desenvolva suas atividades, seja como líder comunitário, na lavoura ou nas feiras da Arpa Sul. Aos 82 anos e ainda com muita energia, Dona Nelda, mãe do Nilo, nos conta um pouco dessa história. Ah, ele era arteiro também. Fugia. Uma vez ele se escondeu, era um enchente que deu, e nós morávamos perto de um arroio e nós campeando ele onde é que ele estava, e não achava o guri. Todo mundo chamando e gritando, o guri, cadê o guri? E ele entrou embaixo de uma pipa, a pipa era virada de boca para baixo, as pipas do vinho, ele entrou por baixo, a gente enxergou as perninhas dele lá embaixo, para o chaguri. A chave que ele tinha sumido. Sumiu, é. E a gente tinha medo de água, né? E apanhou. Não, até nem apanhou, a gente não tinha pena dele. Desde 94, estou morando aqui, nós morávamos lá no Rincão da Cruz, depois passei para cá, mas criei todos os meus filhos lá, com muito trabalho, que a gente não tinha o que, assim como tem hoje em dia, não tinha, né? Então a gente passou muito trabalho para criar eles todos lá. Mas hoje eu estou muito feliz, porque o meu filho fez uma horta ecológica, e nós vamos muito, muito bem aqui. O guri cresceu e conheceu a Márcia. Dessa união, nasceram um casal de gêmeos, Robson e Luana. Dezenove anos depois, chega o pequeno Rômulo. Tudo se renova e a propriedade se agita novamente. Foi uma experiência bem tranquila, não tive problema nenhum, foi assim como se tivesse voltado no tempo, sabe? Apesar das muitas atividades, Márcia encara com tranquilidade o seu papel de mãe. Poxa, ser mãe é tudo, né? É ser mãe. Não tenho palavras para explicar o que é ser mãe. Ser mãe para mim é ser mãe, aquela que gerou a vida, né? É um dom que Deus me deu, então eu procuro administrar isso assim bem naturalmente. Então, para mim não tem nenhum problema nenhum em ser mãe. Ser mãe eu acho que é tudo, né? Duas gerações, duas mães atuando em uma única direção, a direção da harmonia da família. Vocês conheceram aqui um pouco da minha vida, da minha sogra, que não é muito diferente da vida das outras mães, né? Que criam os filhos com dificuldade, com muito trabalho, com muita luta. E a gente queria deixar uma mensagem para vocês, para esse Dia das Mães. Vamos viver o dia de hoje com muita paz, amor, carinho com nossas famílias. E que este amor, este carinho perdure por todos os dias de nossa vida. Um abraço e feliz Dia das Mães. Um abraço e feliz Dia das Mães.